Aí gente, o ar instalado, belezinha, o cliente gostou do acabamento, control box, foi tudo bonitinho, ainda pega tinta o acabamento. Aí o cliente olhou e falou, nossa cara, eu pensei que o outro serviço estava bom, mas agora não sei, isso ficou diferente. Será que tem como vocês arrumar o outro? Vou mostrar no outro vídeo, valeu. Dois, Michel, aqui o cliente estava mostrando um outro ar aqui na sala dele, o pessoal da refrigeração de Pousa Alegre fez esse serviço, olha que bonitinho. Aí ele está falando o que a gente poderia fazer para dar uma melhorada, aí para você ver, saiu aqui embaixo, aí que dia que deixou a tomada. Beleza, você está sabendo, aí você entra em contato com ele, vê como é que pode fazer e marcar um dia. Beleza? Aí galera, como no outro vídeo lá, agora, colocado, instalado certinho, instalado canaleta certinho, tudo trabalha. Mas o cliente ficou satisfeito, 100%. Que nem eu disse, era para ser essa canaleta lá fora, mas o prédio não autoriza. Aí ele escolheu passar aqui por dentro, ficou bem acabadinho, bonitinho. Agora, aqui fora não tem muita luz, já está meio de noite, esses fios não tem nada a ver não, é só fiação aqui, olha. A máquina, instaladinha, fitinha para crescer. A gente acaba mentindo a parede para ficar bem, não parecer nada de quebrado, tudo. Aí o cliente escolheu ficar nesse canto aqui, e show de bola, o cliente satisfeito.